Com você Dia, faz dia, foto de nós dois É o que me prende em você dias depois De você partir Não estar aqui Sentindo seus sinais, assim eu vou seguir Todas as noites sinto alguém me cobrir Será você? Diz que é você E o que me perturba não é não te ter aqui E sim a injustiça de eu não estar aí O vento traz seu cheiro e me faz lembrar O fagio sozinho começa a tocar Será que você tá me vendo aí de cima? Chamando minha atenção como sempre fazia Você mudando as coisas sempre de lugar Tentando dar o jeito de eu enxergar Mas hoje eu aprendi que há algo além daqui Um dia eu vou dormir e acordar Com você Com você Dia, faz dia, foto de nós dois É o que me prende em você dias depois De você partir Não estar aqui Sentindo seus sinais, assim eu vou seguir Todas as noites sinto alguém me cobrir Será você? Será você? Diz que é você O que me perturba não é não te ter aqui E sim a injustiça de eu não estar aí O vento traz seu cheiro e me faz lembrar O mar só sem mudança na cantar Será que você tá me vendo aí de cima? O que me perturba não é não te ter aqui O que me perturba não é não te ter aqui O que me perturba não é não te ter aqui O que me perturba não é não te ter aqui O que me perturba não é não te ter aqui aqui, lembrar assim dessas coisas, mas eu tenho certeza que ele tá aqui junto com a gente, tenho certeza que ele não gostaria de ver ninguém chorando, tenho certeza que ele não gostaria de me ver chorando agora, certeza absoluta, tenho certeza que ele tá cantando cada uma dessas músicas aqui no meu ouvido, eu acho que ele quer um sorriso no osso de cada pessoa, quero pedir uma salva de palmas pro Cristiano e pra Lana, por favor. Eu quero fazer uma música do Cristiano aqui, uma música que é muito especial na minha vida, das músicas que ele gravou, é a música mais especial na minha vida, quero que vocês cantem junto comigo, mais ou menos assim. Nesses dias chuvosos de frio, é aí que o vazio da sua ausência aumenta mais. O silêncio desse telefone tá me deixando doente, será que você também sente que não vai ser o humano que aguente? O silêncio desse telefone vai acabar com a minha raça e não há nada que eu faça. Tá gritar o pranto, já vi que só tá começando, sim, hoje eu já perdi, já sofri mais uma vez, imagina daqui um mês. E jogado, bebendo pra atender o que cê fez comigo, o copo de cerveja, o coração ferido, não foi falta de aviso, e se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino, quando me ver com outro Se eu estiver sorrindo, para me ver com seu passado Tanta solidão vai acabar com a minha raça e não há nada que eu faça pra evitar o pranto Já vi que só tá começando, sim, hoje eu já perdi, já sofri mais uma vez, imagina daqui um mês Daqui um mês E jogado, bebendo pra atender o que cê fez comigo, o copo de cerveja, o coração ferido, não foi falta de aviso, e se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino, não é coincidência ou coisa do destino, Quando me ver com outro e estiver sorrindo, vai viver com outro e estiver sorrindo, vai viver com seu passado E hoje eu tô jogado, bebendo pra atender o que cê fez comigo, o copo de cerveja, o coração ferido, não foi falta de aviso, e se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino, quando me ver com outro e estiver sorrindo, vai viver com seu passado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Tenho certeza que todos nós perdemos o cara errado Com certeza